Boa noite, eu sou Alberto Monteiro do MSN aí e eu vim gravar essa videoaula aqui pra mostrar aqui a dos nossos colega aqui, Evandro Mello, sobre como atrelar aqui o evento Javascript ao nosso imageboot aqui, que no caso é esse elemento aqui, imageboot. Bom, previamente já puxei esse imageboot aqui, como vocês podem ver aqui, WebControls imageboot. Dei um add nele pra image.net, alterei o client addmode static, coloquei uma URL aqui na imagem dele e o evento dele, quando o cara clicar, tá indo pra esse image.net click aqui, que no caso é esse evento aqui. Bom, o que acontece é que o nosso amigo aí quer fazer algum evento de Javascript quando o cara clicar nessa imagem aqui e pra isso ele tá tentando adicionar um link aqui, no caso seria uma âncora. Tá precisando fazer assim. E com isso colocando o name aqui. Mas o ideal é a gente usar o próprio id gerado aqui pro nosso imageboot. Eu vou rodar esse projeto aqui e aí vocês vão ter uma ideia do que eu tô falando. Ele vai rodar aqui no IE, eu vou puxar pro Firefox aqui, que já tá aberto. Só colar e mandar exibir de novo. Aqui eu vou clicar com o botão direito, código fonte. Vou aumentar aqui. E aqui temos a nossa imagem, ó. Esse é o código gerado da minha imagem. E o id dela aqui, ó, tá imagem .net. Vou fechar aqui e vou no Internet Explorer ver o mesmo esquema. Exibir código fonte. Código fonte tá aqui. Tá aqui. Id, imagem .net. Fechar aqui. Fechar aqui, fechar aqui. Pronto. É, eu vou alterar aqui de static. Pra inherit. Aliás, eu vou tirar. O padrão, quando vem, o padrão é inherit. O que que significa? Que é herança. Ele herda do controle que tá acima dele. Então, mais uma vez, eu vou executar aqui minha página. Viewing Browser. E vou ver o código fonte dela. Bom, como vocês podem ver aqui, ó. Mudou o id. É, main content underline imagem .net. Image .net é o id que a gente setou aqui. E main content é o id do nosso content placeholder aqui. Então, ele fez a concatenação aí. Por isso que eu tô dando a dica pra usar o static. Pois o static, ele vai vir. O id vai ser igual ao id que você setou aqui. Então, eu vou colocar static aqui. Aliás, static. Vou dar um build aqui. E vou atualizar aqui. Vou ver o código fonte novamente. Bom, ele tá aqui. Mais .net. Então, a gente quer que alguma coisa aconteça quando o cara clicar nesse botão. Então, eu vou puxar aqui jQuery pro meu projeto aqui. Puxar aqui. E vou iniciar um jQuery aqui. Pra quem não tem esses snipes aqui, ó. São vários snipes jQuery aqui que eu tenho. Depois eu posso postar aí pra quem quiser. E aqui na... Isso aqui significa quando o Doom estiver carregado, execute o que tá dentro dessa função. E eu vou querer que ele esconda esse botão aqui. Então, jQuery hide aqui. E aí, o seletor, vou passar como ele o id do meu objeto aqui. Então, eu vou copiar aqui. Aqui no seletor, entre aspas. Com o jogo da velha. O jogo da velha por quê? Porque é id. Então, vai dar hide aí. Então, eu vou rodar aqui. Aliás, eu vou dar um build. Tá aqui. Eu vou dar só um f... Atualizar aqui, minha página. Como vocês podem ver, sumiu aí. O meu... O meu botão. Então... Eu vou tentar fazer uma brincadeirazinha aqui. Fade in. Vou dar um build aqui de novo. E agora eu vou dar um f5 aqui. Ou seja, como vocês podem ver, ele sumiu. E depois apareceu. Ou seja, eu vou dar um fade out aqui. Meal também. Build. E vou atualizar. Sumiu. E apareceu. Então, era isso mesmo que eu queria. Então, aqui você pode estar colocando o seu método click. Ou seja, você tem seu evento click aqui. Ó. Quando o documento está pronto. É... A... A click aqui. Vai ter o click. Então, como é que ficaria aqui no meu caso. É... Tudo isso aqui, ó. Vai para o espaço. Clique. Clique. E aqui eu recebo uma function. Aqui eu vou colocar alguma coisa aqui. É... Vamos ver. Vou dar um build aqui. Vamos ver se funciona. Ok. F5 aqui. Cliquei. Tá aí. Alertado. Oi aí. Então. Você faz o seu esquema aí. Que você quer. É só utilizar isso aí. E prestar atenção. No client. Id. Mode. Static. Se eu deixasse ele... Ele... É... Irherit. Ou seja. Erdando. Eu vou... Só... Exemplificar aqui melhor. É... Standard mesmo. Panel. Aqui. Pronto. Eu tenho um panel que o id dele é panel1. Vou colocar minha imagem dentro dele. Então. E eu vou tirar aqui o... Meu client. Id. Beleza. Eu estou puxando por imagem.net. Aqui. Como eu tirei o client.idmode. Esse script aqui. Não vai funcionar. Então eu vou dar um build aqui. E vou rodar aqui sem debug. Bom. Vou clicar aqui ó. Você vê que não aconteceu ó. Não exibiu meu alert. Por que? Porque... No meu código fonte aqui. O meu id mudou ó. Ainda continua main content. Agora se eu trocar esse aqui. Main content aqui. Vou fechar aqui. Trocar aqui. Salvar. Vou dar build. Vou dar um f5 aqui. Vou cancelar aqui ó. E agora ele exibiu ó. Oi ó. Oi. Tá aí. Então é isso aí. Vou testar outra coisa aqui. Vou dar um build aqui. O que é só teste mesmo aí. Não tem nada a ver com. Start. Start. Out of the build. Né. Bom. Vamos continuar aí. Acho que era isso aí que... Que... Nosso amigo... Queria saber. Nosso amigo Evandro aí. Então tá respondido aí. Qualquer coisa é só perguntar aí. Meu twitter tá aí na minha assinatura ó. Meu e-mail também. Então qualquer coisa é só falar. Falou.